Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo de Flávia Martins. Gente, olha o que eu acabei de receber da Tecbond. A caixa é gigantesca, tá até difícil pra filmar, mas você já vai entender o porquê. É devido ao conteúdo dela, são brindes exclusivos para parceiras. Tem muita coisa aqui bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha, a caixa tá lacradinha, nós vamos abrir juntos, né? Vamos lá? Ó, vou abrir aqui. Tá difícil, gente, a caixa é muito grande, tá? Tá difícil, mas não impossível. Eu vou terminar de abrir aqui e já vou mostrar pra vocês o conteúdo, né? O que a Tecbond mandou. Olha, gente, olha só. Eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil, eu vou descolar a caixa. Peraí, gente. Peraí. Olha que top. Olha, gente. Tchan, tchararã. Gente, isso aqui é um carrinho pra fazer, carregar artesanato, fazer compras, né? Pessoal que mora em cidade grande conhece muito e usa muito esses carrinhos assim, né? E essa bolsa, ó, tá lotada de brinde. Ó, tá até pesado, gente. Eu vou fazer o vídeo corrido pra vocês verem que eu não estou brincando, né? Que é tudo brinde mesmo. Vamos ver se eu consigo ir agora. Vamos ver. Hoje eu precisava de um cameraman. Olha só, gente. Olha aqui. Isso aqui é a caneca. Eu sei porque eu já vi das outras parceiras. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá o foco aí, né? É uma caneca isso aqui, tá? Mas vamos lá. Tem mais brinde? Calma lá. Vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma camisa. É uma camisa da Tecbond. Para a gente usar, né? Nos eventos da empresa. Entre outros. Usar no dia a dia, né? Isso aqui... Ai, ai, ai. Ah, tá. Olha. Isso aqui é... A gente... Eu não sei o nome. Eu sei que eu vou encher de ar e vai... E fica com o mesmo formato que a cola instantânea. Aquele tubinho, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma ponchete. Olha que top. Gente, a Tecbond é nota mil. Parceria super sonhada há anos. E eu tô muito feliz. Olha que top, gente. Tá percebendo que a iluminação tá... Tá diferente? Pois é. Porque é a iluminação do dia. Eu tô em local aberto. A iluminação fica outra coisa. Ai, que top, gente. Araldite massa. Nossa, mãe. Eu sou apaixonada com araldite massa. Excelente esse produto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, isso aqui nem se fala, né? Porque eu uso super. Tinta spray. Uso super. Vamos lá. Olha, também. Mais uma tinta. Top, 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 top. Ah, tá, bloquinhos, né? Isso aqui é pra gente anotar aí nas... Marcador de página. Olha que top. Vieram dois. Dois marcadores. Ai, gente, que top. Esse aqui, se eu não me engano, é um avental. Mais um avental, tá? Eu não falei ainda. Isso aqui é o kit renovação da parceria, né? Tem apenas seis meses que eu estou com a empresa, mas já mandaram o kit renovação. Olha que top que eles são. Isso aqui é um ventilador, eu não sei usar. É um ventilador que tem luz de LED. É um mini ventilador, gente. Eu não sei usar isso aqui. Depois eu vou ver direitinho, tá? Muito top. Tudo personalizado. Isso aqui é bottom, mas tem mais bottoms que eu vi que as parceiras receberam. Mais tinta spray. Olha que luxo. Rosa perdeu o ganchinho dela e depois eu arrumo. Ai, vamos lá. Pera aí, gente. Gente, isso aqui é pra slime, né? Tem esse aqui e tem o outro produto. São dois produtos. Isso aqui eu não sabia que vem. Ah, deve ser o fundo da bolsa. Deve ser. Ó, isso aqui são mais... São adesivos personalizados dos dez anos da Tecbond, a da linha artesanato, tá? Tá difícil de abrir aqui, né? Porque com uma mão só. Mas ali, ó. Dez anos da linha de artesanato. Deixa eu... Ih, tem mais coisa. Muito mais coisa. Olha aqui. Bloquinho. Bloquinhos adesivos. Eu amo esses bloquinhos. A tampinha da tinta que apareceu. A margarida. Olha, mais bloquinhos pra anotações, né? Vamos lá. Aqui, achei, achei. Duas canetas personalizadas. Olha que escândalo essas canetas. Meu Deus. Na foto das meninas, eu não tinha visto que era top assim. Das outras parceiras. Jesus. Olha aqui. Evita mofo. Meu Deus. Olha aqui. Tecbond, vocês são demais. Obrigada por confiar no meu humilde trabalho, tá? Nossa, essa parceria foi sonhada durante anos. E eu tô muito, 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 muito feliz. Slime. Deixa eu ver se acabou. Agora acabou. Acabou. Só isso tudo. É só isso tudo, gente. Então, vou ficando por aqui. Porque é muita coisa, né? Eu tô aqui encantada. Eu vou organizar esses produtos e vou tirar uma foto. Vou colocar aqui no vídeo. Tá bom? E vou mostrar o adesivo dos 10 anos também. Abriu o encaixe dos produtos. Aí tem uma cartinha aqui, ó. Carta de renovação da parceria 2021. Olá, Flávia. É a que segue o texto. Tem aqui esse panfleto da parceria premiada. Muito top também essa parceria premiada. Um luxo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. A caneca. Olha que escândalo essa caneca, gente. Que escândalo de lindo. Olha, você faz parte dessa história. Somos tec bonde. Muito show, né? E aqui, esse é o adesivo. Comemoração dos 10 anos da linha de artesanato, né? Muito top também. Só levantar aqui, ó, né? E usar. Aí, ó. Tirei aqui a camisa, né? Da sacola. Muito top a camisa. Aqui a ponchete também. Nossa, gigantesca. Olha. Muito grande. Nossa. Top demais. Tá que bom de brigada, tá? São os amores. E o avental deles, né? Veio com... É um outro tecido. Eu tenho... Já tenho um avental. Agora, mais um. Um que... Que enviaram quando... Eu entrei pra... Pro time de parceiros, né? E deixa eu mostrar aqui, ó. Eu... Lembra que eu falei que tinha como inflar aquele... Né? Um dos produtos? Aí fica assim, ó. Imitando aquele... Aquela embalagem da cola. Da cola instantânea. Organizei os brindes. Ficou até mais fácil pra visualizar agora. Até que bom de brigada pela renovação da parceria. E pra você que é artesão, é youtuber, influenciador e quer ser parceiro Tecbond. Tá aí tentando algum tempo e não consegue? Um recado da Flávia Martins. Não desista, tá? A Flávia Martins esperou durante seis anos. Foram seis anos pedindo pra ser parceira. E graças a Deus. No ano de 2020, novembro de 2020, a parceria foi concretizada com sucesso. Então, não desista. Faça o seu trabalho da melhor forma e aguarde que uma hora Deus proverá. Tá bom? Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.